O nome de hoje é o último vídeo com nossos elementos! Acabou tudo. Rasgou seu elemento, Robson. Não era o último vídeo? Explica o vídeo, Zou! Precou ver! Precou ver? Mas tanto faz, vai. Gente, hoje a gente vai procurar novos elementos pra gente. Minha querida, você dá licença. Então a gente vai tentar, gente. Olha, o bonde tá tocando em mim. Ai, ai, ui! Alguém me arruma um facão, eu vou arrancar minha mão fora. E a gente vai ver se a gente consegue se acostumar com os novos elementos, gente, que a gente vai procurar e vai encontrar, vai dar um novo significado. A gente vai mudar de elemento, vai. Peraí, peraí, peraí! Procura uma voz também, porque a sua tá falhando. É minha voz. Justamente por isso que você não tem que dar opinião. Vamos começar. Vamos lá, gente. Literalmente agora a gente não é a lâmpada mais. Ou seja, a gente não vai poder ter mais ideias malucas. Então eu preciso pensar em elementos que me representem em coisas que eu gosto pra gente conseguir trocar o nosso elemento. Vamos lá, gente. Meu primeiro elemento, vamos ver se eu vou conseguir me adaptar com ele, é o sol. O sol, gente, é meio parecido com estrela, porque tipo assim, os dois brilham, os dois estão na galáxia, mas sol fica nas alturas e é quente. Ou seja, eu vou pro lugar bem alto. Vamos lá, gente. Vou começar pelo primeiro que eu escolhi aqui, ó, que é o troféu. Por que o troféu? Porque eu sou melhor que todo mundo. É isso, literalmente. Vamos lá, gente. Vou desafiar todo mundo pra mostrar que eu sou melhor. Gente, eu sou um pato, como vocês já viram aqui, ó, no meu novo elemento. Então eu preciso fazer o quê? Cuidar de um pato o vídeo inteiro, né? E o patinho, gente, tá aqui, ó. Já peguei aqui o patinho, entendeu? Vou ter que cuidar dele o vídeo inteiro. E eu já tô acostumado, porque eu cuido da Bibi. Então, um pato, cara, vai ser muito fácil. Meu primeiro elemento, gente, vai ser uma pedra, que é isso daqui que fica parecendo um marshmallow, mas eu tenho certeza que é uma pedra. Antes fosse um marshmallow. Por que você tá com esse troféu? Você é todo feio. É porque eu sou campeão do seu coração. Para de ficar me dando cantada. Eu te amo, tio, é isso que eu tô com muita raiva de você. Não olha pra mim. Sai daqui. Minha primeira ideia da gente criar um novo elemento que represente a gente é literalmente virar um elemento de terra. Então, basicamente, a gente trocou a cor da nossa camiseta e a gente virou meio que uma prainha pra representar a terra. Só que, como eu gosto muito de me sujar, só ando descalço, meu pé sempre anda sujo. Simplesmente a gente vai ter que viver na sujeira. Eu vou virar um cascão. Já cheguei aqui, gente. E como é só o sol, eu não vou ficar na sombra. Eu irei ficar no sol. Doze segundos depois... Quer saber? Eu cansei de ser o sol. Cansei de ficar na altura. Eu vou iluminar todo mundo do grupo dos rosa. É isso, gente. Eu tô sentindo muita fome, porque o sol é muito grande. Ou seja, ele sente muita fome. Além de iluminar o grupo dos rosa, eu vou comer muito. Ipa! Ipa! Um, dois, três e já! Ipa! Mas você ganhou, deu pá. Ah, eu pensei que era pra ele poupar tesoura. Droga! Gente, como você sabe, a minha ratinha Bibi, ela fica no ombro. Então, vamos fazer um teste pra ver se o pato também vai... Ah! Ah! Ficou! Me dá licença, porque o meu novo elemento, que tá aqui, como vocês podem ver, ele também fica no ombro, entendeu? Porque eu sou o domador de animais. Por isso que eu sou o melhor amigo da Emily. Ô, Robson, você não acha que você tá com algum problema? Como assim, meu irmão? Olha esse seu cabelo, que coisa mais horrível você deveria cortar. Por que você tá achando grossa, velho? Você é tão horrível. Para de ser grossa! Nossa, você deveria pegar um salão, mas se você fosse no salão, ele te mandaria pra um cortador de grama, porque olha o tamanho desse cabelo. Agora sai daqui, vai chorar em outro lugar. Menos um. Mas o que eu poderia fazer pra mim ficar... Su... 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 Uou! Uou! Eu tô mal nesse elemento! Esse daqui é o melhor elemento de sota! Eu amei! Amigo, amigo, amigo! Vem aqui, porque eu sou o sol e eu tenho que fazer alguma coisa, né? Porque eu sou... Ui, então você tá calorenta, tá quentinha? Eu sou bem quente! Amigo, eu preciso... Amigo, como eu sou o sol e ilumina as coisas, mas não tem jeito de iluminar, porque tem outro sol no céu! Ah, pronto, agora você quer ir lá no sol e destruir ele. Você quer derrubar o sol agora. Eu vou acabar com esse sol que tá tirando o meu brilho. Leonardo! Pedra, papel, tesoura! Pedra, papel, tesoura! Pedra, papel, tesoura! Droga! Oi? Ah, Bibi? Ah, ah, Patinho. Por que você roubou o meu pateto? Você não roubou o meu pateto, não! Esse é o primo do pateto! Você vai trocar esse elemento agora, porque o pateto é meu! Esse é o patita! Uai, por que a pedra tá fofinha? Não tô entendendo... Tô fofa com quem, hein, meu irmão? Não olha pra mim, não. Você cuida desse pato, senão eu vou cuidar de você. Eu tô com medo de me dar esse pato aqui. Gente, eu fiquei com medo dessa pedra cair em cima do pato. Olha, Leonardo, o que você tá fazendo com essa cor? Essa cor não te favorece, deixa você horrível! Por que você tá falando? Por que você tá respirando no mesmo arco que eu? Você não deveria nem estar aqui! Sabia que se você for mal, você não vai pro céu. Isso é da minha. Quanto é da sua? É da sua... Então cuida da sua vida! Amiguinho, eu posso brigar com o pateto? Nossa, você tá fedendo muito! Que fedendo, amiga? Você tá fazendo a cocô? Mas é porque eu sou a terra, eu tenho que ficar sujo. Não, mas terra não fede, você tá fedendo. Misturou com o seu cheiro. Desculpa, amigo. É, gente, parece que esse elemento eu não posso ser. Porque se eu ser o elemento da terra, todo mundo vai me recusar. Então vamos trocar de elemento! É, primeiro eu tenho que me limpar. Amiguinho, aí você finge que eu te iluminei, entendeu? Tem que estar num lugar bem escuro. Não, amiga, não vai ficar porque eu tenho que te iluminar. Fica aqui, ó, bem no cantinho. Aí quando eu chegar, vai acender a luz, entendeu? Patinho! 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 Meu Deus! Explode, porque eu sou o som. Muita luz. Pá! Oi, gente, eu sou o som. Ai! Explode! Explode! Explode, minha filha! Explode! Tá explodindo ainda! Oh, my God! Tá vendo? Eu sou muito forte, brilhante. Gente, o que que é isso? Ai, meu Deus. Mozinho! Desafio tem de se não beijar! Tá olhando pra mim por quê, hein? Não, é pra me mexer, eu sei do quê! Droga! Gente, agora eu vou colocar o meu patinho, então, pra nadar aqui nessa piscinona. Vamos ver se ele sabe nadar, porque pato sabe nadar, né? Então vamos ver. Oh, my God! Oh, my God! Olha as patinhas dele, cara! Eu tô emocionada! Eu vim aqui só pra te dizer uma coisa. Você acha que é o sol e brilha, mas na verdade você não é nada. Minha filha, se você chegar perto do sol, você explode. Então você já era pra ter explodido? Eu não explodo, sabe por quê? Porque esse trem só é uma mentira. Você mente pra você mesmo, sabe por quê? Porque você não é nada. Agora o meu elemento vai ser simplesmente um furacão. Ai, Valerci, por quê que é um furacão? Você vai ficar girando? Não, gente, o furacão vai representar que eu sou muito bagunceiro. Ah! O que que é isso? Eu tô comendo porque eu sou ele do grande, ele precisa de energia pra iluminar o mundo. Mas ainda deu tempo de você trocar o seu elemento já, já deu. Mas que elemento é esse? É. Robson! Eu te desafio pro desafio da garrafa. Se você acertar, você ganha. Essa garrafa tem que virar e cair em pé? Não, não. Você tem que jogar ela lá na rua. Então tá bom. 3, 2... Ué, é um passarinho ali passando? Ué, é onde? Meu Deus! Consegui! Consegui! Você é mentiroso! Não, não, não! Você é mentiroso! Você é mentiroso! Droga! Gente, eu descobri que eu não sirvo pra nada. Que eu não sou melhor que ninguém. E nem bom em alguma coisa. Vou mudar meu elemento. Gente, quer saber? Cancela esse elemento de pato, entendeu? Tem que ficar com ele em lago, tem que ficar com ele no ombro, ele não consegue ficar no ombro direito. Prefiro muito mais a minha ratinha BB. Porém, eu vou ter que mudar meu elemento, porque eu não gostei de ser um pato. 3, 2... Bum! Agora, gente, eu sou o cachorrão. Cuidado que eu posso te morder. Amigo, mas se você é o cachorrão, tem que cuidar de cara não virar um cachorro. Gente, o negócio é o seguinte, desisti de ser uma pedra, porque eu já tinha acabado com todo mundo, já tinha brigado com todo mundo. E aí, aquilo não tava me fazendo bem, sabe? Então eu decidi virar o vento e jogar tudo isso pra bem longe de mim. Eu não sei se esse era o objetivo. Oi, mamãe, não faz tudo bom? Como é que você tá? Pode, a gente pode brincar. Você tá caindo esse negócio pra lá? Taca esse negócio pra cá. Eu amo fazer bagunça. Valeu. Bagunça! Agora, gente, eu estou de realeza. Queridinha, quem é você? Abaixe-se para se falar comigo. Beijo, meu pé. Não. Assim, não. Eu sou realeza, mas eu não sou tonta. Beijo é de verdade. Beijo é de verdade. Cortei é de cabeça! Gente, eu sou a realeza, então eu vou procurar funcionários pra fazer as coisas pra mim. E lógico que eu não vou me queimar nesse sol. Eu tenho um guarda, um guarda-chuva. A partir de agora, gente, eu sou uma melancia. E por que melancia? Semente demais. Leozinho, Leozinho, Leozinho. Viu? A ela, você ama a Emily. Aham. Você ama ela. O que que tem? Eu tô mentindo. É porque é semente demais, mano. Você não entende as coisas. Gente, mas eu preciso cuidar de um cachorro. Mas não tem cachorro aqui além do Léo. Então, que cachorro eu posso... Cara, eu consigo domar os animais. Lua, volta aqui. Lua, volta aqui. Eu preciso conversar com você, queridinha. Eu preciso cuidar de você agora, porque o meu novo elemento é um cachorro. Então, como eu sou o rei dos animais, eu preciso conseguir cuidar de você. Pode ser? Acho que isso foi um sim. Você veio conversar comigo. Não, é... Na verdade, eu tenho... Piqui, você não alimenta o peito? Não, eu sou uma nova. Você é o peito! Ah, 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 o que que você tá me agindo de mim? Eu sou um peito, então eu adoro a cereja e falou. Gente, eu acho que eu acabei exagerando aquela primeira bagunça, então vamos fazer uma bagunça menos bagunçada. Uma panela. E vários limões. Não tem como fazer tanta bagunça com... Jogou pra cima e... Vamos trocar de elementos. Funcionários, alguém me desce aqui. Hello, alguém? Você! Você! Quem é a senhora que está aqui no meu castelo? Cinderela. Toma! Amor, você sendo a realeza, não mudou nada. Eu preciso descer aqui, mas eu não posso... Então pega e desce, pega o seu pé e desce, tem duas pernas. Sobe, né, minhas coisas? Emily, você ama o Leozinho. Eu sou o Sol, eu não tenho gênero. Mas você ama o Leozinho. Eu sou o Sol. Você é uma lua. Você tá mentindo. É porque é semente demais. Olá, Crises. Então vamos lá, gente. Como eu sou um elemento de um cachorro, eu preciso cuidar daquela cachorrinha lá, que é a lua. E pra isso eu vou preparar agora o alimento dela. O que cachorro comer? Porque eu sou acostumada a cuidar de rato. Meu cunhadinho, eu queria pedir desculpa que eu fui muito brava com você. E isso é problema de quem? Meu pai, amiga, eu não quero mais ser o peito. Agora eu sou o fogo, gente. É o seguinte, eu vou colocar contratos milionários de todo mundo e eu vou acabar todos. Eu vou juntar inteligência com estratégia e vingança. Nossa, eu fiquei muito mal. Acabei de montar um contrato básico. Eu concordo em ceder tudo por livre e espontânea vontade de pressão. Agora é só todos assinarem e bom felicidade. Gente, o próximo elemento que eu posso ser é simplesmente um martelo. Porque como todo mundo sabe, eu construo várias coisas, só que eu não passei ideia de construir as coisas. Ou seja, eu fiquei sem ideia pra construir as coisas. Mas eu tive uma ideia. Eu vou ir lá no grupo dos rosa, vou perguntar se eles têm alguma coisa pra me consertar. E eu vou pegar o meu elemento que vai ser o martelo e vou tentar consertar, porque eu sou bom em consertar. Cara, eu sou muito inteligente. Eu acho que eu posso ter uns 50 elementos. Me desça! Me desça! Anda! Eu acho que você tá com... Seu momento, vossa senhoria. É, você gostaria de largar esse trabalho, senhor? Quero. Você assina aqui que eu te ajudo... Nossa, eu assino agora. Mas eu assinei esse contrato! Eu vou arrancar seus megas! Eu vou arrancar seus megas! Eu vou filmar! Você não pode arrancar meus megas, senhora. Porque você acabou de ceder tudo pra mim, então a sua coroa é minha. Agache. Agacha. Agacha! Tá aqui, ó. A sua assinatura. Agora fique aí até eu me retirar, socorro. Ah! Falou realeza, gente. O esse é o balão pra mim agachar. Olha o movimento. O que é isso? Não! Jamais! O que você tá fazendo, sua doida? Sua dor! Você não merece! O senhor que mandou em você agora vai pra outro elemento. Outro elemento? Eu acho que esse elemento não combinou muito comigo, galera. Vamos pro próximo elemento. Gente, ninguém quer ficar perto de mim mais, porque eu tava mentindo pra todo mundo. Eu também não sou bom em nada. O pessoal de casa não gosta de mim. Eu só... Eu criei um elemento de mentira. Acho que eu já sei qual posso ser o meu próximo elemento. E se eu buscar. Gente, ó. A minha cachorrinha já tá aqui. E agora eu trouxe o alimento dela. Eu não sei que cachorro come direito. Trouxe a água dela, que tem que dar água pra cachorro. E a ração. Pode comer, Lua. Eu vou ensinar ela como é que se come. Ela... É assim, ó. É assim que come. Eu acho que esse elemento não combinou comigo. Oi, mozinha. Tudo bem? Assina aqui pra mim, porque eu sei que você confia em mim. Vai. Assina no segundo aqui. Rapidinho que eu tô com pressa. Vai, meu amor. Nossa, você é perfeita. Obrigada. Tchau. Pode, pode, pode. Você tem alguma coisa pra me consertar pra você? Porque agora eu sou o construtivo. Não, mano. Se eu tivesse alguma coisa, eu te... Eu tenho um copo, mano. Eu tenho um copo. Esse copo? Você inconserta pra dar um copo? Eu conserto. Eu achei que esses martelinhos aqui eram que nem aqueles do Detona Ralph. Vamos tentar consertar só mais uma coisa. Como eu sou da Via Láctea, gente, lá tem aqueles tornados, sabe, que suga tudo de ruim. Então eu vou começar a sugar todas as coisas que são ruins nessa casa. Porque eu sou da Galáxia. Gente, eu fiquei muito ruim. Sim, eu sou um lixo. Aquilo sinfanato. Olha lá, gente. As pessoas estão sendo amigáveis umas com as outras. E eu tô aqui sozinho. Que ninguém gosta de mim, ó. Nem meu mozinho tá mais perto de mim. Vou ter que ver a mozinha. Vingar. Ninguém quer ficar perto de mim. Quer saber? É isso mesmo que eu vou fazer. Eu vou me vingar. Gente, agora o meu próximo elemento é que eu sou um cuidador agora de animais. Eu sou do zoológico, entendeu? Então eu preciso agora a gente procurar alguns animais aqui em frente à casa dos rosa. Pra eu começar a estudar eles, ver o que eles fazem e tal. Eu só faço coisa de animal, né? Acho que é porque eu sou um. Amiguinho, 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 amiguinho. Você tem alguma coisa pra mim consertar? Porque, tipo assim, agora eu sou um elemento martelo. Então você precisa consertar coisas? É, eu preciso consertar coisas. Você vai se matar na sua cara pra consertar ela? Hã? O que você tem pra mim consertar, amiguinho? Eu tenho esse pratinho aqui, ó. Esse prato aqui? Porque eu preciso consertar ele. Ah! Entendeu? Porque, tá vendo? Tem um leve amassadinho aqui, ó. Ah, e preciso tirar aquela manchinha ali também, né? Ah, tem uma manchinha bem aqui, ó. Relaxa que eu vou ser bem delicado. Delicado. Ai, mais um pouquinho delicado. Ah, quer saber? Vocês já sabem o que eu vou fazer. Agora, como via láctea, tem a ver com láctea, láctea, láctea. Eu vou ter que comer chocolate. Que pena, né, gente? Que pena que eu vou ter que comer chocolate. Eu nem gosto, eu nem gosto de chocolate. Vamos ver se aqui nessa árvore a gente tem algum animal, algum bicho, sei lá, pra estudar, né? Porque eu tenho que achar algum animal. Se eu sou zoológico, eu preciso achar algum animal. É. É. Eu acho que eu sei onde tem bicho. Amiguinho, amiguinho. É porque eu sou um curador de zoológico, então eu preciso de animais pro meu, por causa do meu elemento. Ai, então por que você tá me chamando? É. Não. Eu nunca deveria ter saído de você. Porque sem você as pessoas me tratam mal. E com você as pessoas me dão respeito. Eu vou voltar, seu raio. Eu voltei. Tem mais dois pra pegar ainda. Amigo, é o que eu sei. É o que eu sei de ser esse elemento. Quer saber? Quer saber? Ah, grupo, grupo. Você é gerente grupo? Amigão, é o seu elemento. Vai pro espaço agora, esponja. Eu vou voltar. Nossa. Agora eu voltei pro meu elemento. Não, não, não. Nenhum é melhor que a estrela. Mãe, pãe. Onde que a estrela mora? No céu. Então, o seu elemento ainda continua morando no céu. Então, quer dizer que você tá... É, gente. Basicamente, sem a nossa lâmpada, a gente não consegue ter ideias boas pra gente concluir as coisas. Ou seja, eu não posso ser uma terra porque eu não tenho ideia de ficar limpo. Eu não posso ser um redemoinho porque aí eu não vou pensar nos limites. E eu também não posso ser um martelo porque eu não vou conseguir pensar o suficiente pra mim concluir as coisas. Ou seja, o nosso elemento da lâmpada é realmente o nosso melhor elemento. Gente, eu acabei de ter a certeza de uma coisa. O grupo dos rosas já é um zoológico, entendeu? Porque só tem bicho aqui, gente. Só tem gente louca da cabeça. Só tem gente desorientado. Então, eu vou voltar pro meu elemento. Não gostaria desse elemento aqui, gente. Odiei. Prefiro o meu elemento da minha ratinha bibi. Então, é isso. Se liga na transição. Coloca uma transição bem top agora, hein, Tonho? Então, gente, eu acho melhor cada um ficar com o seu elemento mesmo, né? Acontece. A gente não tirou, não, né? Isso acabou. Não, é. Nem teve esse vídeo. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gosta da gente, via o meu canal pra todos os seus amigos. E se você não gosta da gente, via pros seus piores. É, minha amiga. Gostei, ó, foda. Só com raio, com seu respeito. Ah, nem com raio. Ah, nem com raio. Tá conseguindo. Só um pouquinho. Tchau, Boge. Tchau, Boge. Tchau, Boge. Tchau, Boge. Tchau. Falei que ninguém gosta de mim?